Música Pessoal, antes de começar a segunda parte do nosso vídeo eu gostaria de estar pedindo mais uma vez para vocês, me desculpem estar pedindo mas é só através do que eu estou pedindo para vocês que a gente consegue ganhar alguma coisa no Youtube então por favor, não esqueçam de deixar o seu like de compartilharem se gostarem, deixar algum comentário se inscreverem se não for inscrito no nosso canal por favor, então vamos lá para a segunda parte do nosso vídeo, ok? olha só pessoal, como está ficando o nosso caminho de mesa está ficando bem lindo mesmo, né? agora vamos fazer então a 15ª carreira a 15ª carreira, aqui as laterais vai continuar a mesma coisa tanto é que aqui eu terminei aqui o último ponto como leque fiz as 5 correntinhas o picô e mais 2 correntinhas o que vai mudar agora é esse ponto leque aqui que a gente está fazendo desde o início igual que começa antes do abacaxizinho aqui então aqui nós vamos fazer 2 pontos altos 2 pontos altos estava pisando em cima do fio 2 correntes mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço 2 correntes e 2 pontos altos então a partir daqui é que vai haver mudança aqui vai continuar 3 correntinhas vamos fazer 1 ponto baixo aqui na primeira argolinha vamos fazer 3 correntinhas novamente 1 ponto baixo aqui na próxima argolinha 3 correntinhas 1 ponto baixo na próxima argola 3 correntes 1 ponto baixo na próxima argola 3 correntinhas e agora aqui no leque nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos no primeiro 2 pontos altos 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço 2 correntes e mais 2 pontos altos nós vamos estar fazendo agora em todos os pontos leque aqui perto do abacaxi a mesma coisa até chegar aqui quando chegar aqui eu volto com vocês tá ok então aqui vai continuar a mesma coisa que eu já expliquei aqui no início tá além só como ficou aqui desde aqui vou mostrar pra vocês aqui tudo vai continuar igual né como eu expliquei então só aqui a parte do abacaxi ó como que tá ficando olha só e aqui fiz o último abacaxi e no último leque depois do abacaxi eu fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro tá 2 pontos altos 2 correntinhas 2 pontos altos 2 correntinhas e 2 pontos altos agora aqui eu continuo da mesma forma tá que eu fiz que a gente tá fazendo desde o início e quando chegar aqui próximo do próximo abacaxi a gente faz a mesma coisa que a gente fez do outro lado vai repetir tudo a mesma coisa aqui desse lado que foi feito aqui agora tá ok daí eu volto na próxima carreira com vocês cheguei novamente aqui pessoal nesta parte fiz aqui meus pontinhos e aqui naquele leque que a gente modificou agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer um leque essa é a décima sexta carreira tá então eu faço um leque nossa meu fio aqui desfiou legal deixa eu desmanchar aqui senão fica feio né então aqui eu faço 2 pontos altos 2 correntes 2 pontos altos e agora nós vamos fazer um picô aqui no meio então nós vamos fazer só 3 correntinhas nesse picô vamos pegar na primeira correntinha vamos fazer um ponto baixo já vamos laçar nossa agulha e fazer outro leque aqui do lado tá então vou fazer 2 pontos altos novamente 2 correntes e 2 pontos altos que beleza tá saindo sol aqui tava chovendo agora nós vamos fazer 3 correntinhas e vamos continuar aqui fazendo o abacaxi tá 3 correntinhas 1 ponto baixo né na argolinha seguinte 3 correntinhas 1 ponto baixo na argolinha seguinte agora nós ficamos só com 2 argolinhas aqui ó 3 correntinhas e vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos no primeiro primeiro leque nós vamos fazer aqui 2 pontos altos 2 correntinhas 2 pontos altos 1, 2, 3 correntinhas vamos fazer 1 ponto baixo pegando aqui na primeira correntinha vamos laçar a nossa agulha vamos para o próximo espaço e fazemos mais um leque finalizado o leque agora nós vamos continuar fazendo aqui o abacaxi então 3 correntinhas e continuamos aqui fazendo o abacaxi normal então a única diferença nessa carreira é esta tá nós vamos fazer um leque um picô e mais um leque aqui do lado então aqui nós vamos fazer em toda essa extensão aqui deste lado a lateral vai continuar a mesma coisa tá continua o mesmo aqui e do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui agora tá bom então vamos lá fazer mais uma carreirinha tá vamos então para a 17ª carreira essa carreira eu estou terminando ela aqui né e como fica difícil para explicar para vocês porque aqui essa parte é sempre igual né então eu venho até essa parte aqui do outro lado para estar explicando aqui para vocês né então aqui eu fiz o meu último leque fiz a o picô como deve ser feito e aqui cheguei naquela parte né que a gente está dando aumentos né então aqui eu vou fazer o ponto leque normal o primeiro dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos vou fazer agora uma duas três quatro cinco correntinhas e vou fazer outro ponto leque vou pular aqui né esse picôzinho que a gente fez né e vamos fazer o outro ponto leque dois pontos altos duas correntes e dois pontos altos vamos fazer uma duas três correntinhas e vamos fazer um ponto baixo na primeira argolinha aqui do abacaxi uma duas três correntinhas e um ponto baixo na segunda argolinha vamos ficar então agora só com uma argolinha aqui no abacaxi vamos fazer três correntinhas vamos aqui no ponto leque seguinte fazemos o ponto leque dois pontos altos duas correntes e dois pontos altos vamos fazer novamente uma duas três quatro cinco correntinhas e vamos fazer o outro ponto leque e vamos fazer assim em toda a extensão aqui onde tem os abacaxi dessa forma vou voltar a fazer o abacaxi três correntinhas um ponto baixo três correntinhas um ponto baixo e vamos seguindo assim tá vai ser toda essa parte aqui né assim até chegar aqui no último leque a lateral vai ser da mesma forma tá vai continuar a mesma coisa então vamos fazer esse lado o outro lado e eu volto na décima oitava carreira com vocês tá ok deixa eu mostrar mais uma vez pra vocês como está ficando mostrar aqui bem de perto também ó a gente está seguindo assim aqui nas laterais sempre igual e aqui nós estamos fazendo os pontos abacaxi tá ficando aqui desta forma então agora vamos fazer esta carreira bom nós vamos fazer a décima oitava carreira então aqui eu já fiz ó um ponto leque agora nós vamos fazer um picô novamente com três correntinhas apenas ó três correntinhas já pego aqui na primeira faço um ponto baixo laço a minha agulha conto duas correntinhas na terceira eu pego no meio dela e faço um ponto alto faço duas correntes vou aqui na mesma correntinha no mesmo espaço e faço mais um ponto alto formando um ponto V aqui faço novamente o picô com três correntinhas vou na primeira correntinha faço um ponto baixo laço a minha agulha e faço o ponto leque aqui do lado dois pontos altos duas correntes e dois pontos altos agora agora eu vou finalizar esse abacaxi então eu vou fazer quatro correntinhas faço um ponto baixo na última argolinha aqui do abacaxi faço uma duas três quatro correntinhas vou novamente aqui no próximo ponto leque faço o ponto leque dois pontos altos duas correntes né dois pontos altos faço o picô de três correntinhas como a gente fez no início a gente vai fazer em todos aqui laço a minha agulha pulo uma duas correntinhas na terceira eu faço um ponto alto faço duas correntes e aqui no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto novamente formando um ponto V né faço uma duas três correntinhas na primeira eu faço um ponto baixo passo a minha agulha e faço ponto leque aqui do lado e assim nós vamos fazer em toda a extensão aqui deste lado e do outro lado da mesma forma tá vai ficar assim essa carreira e aqui na lateral nós vamos continuar fazendo da mesma forma tá essa carreira também vai ser da mesma forma e quando eu terminar essa carreira pessoal como eu estou iniciando aqui aqui no final desses abacaxis eu vou fazer o seguinte eu vou cortar o meu fio aqui vocês quiserem também fazer o mesmo né e vou tá colocando aqui no início pra ficar mais fácil pra mim explicar pra vocês e ficar mais fácil pra vocês também ok então vamos terminar essa carreira que é a 18ª e eu volto então depois com vocês finalizei então aqui pessoal minha 18ª carreira já cortei o meu fio aqui e agora eu vou tá iniciando aqui ó no início aqui do ponto abacaxi tá olha vou iniciar bem aqui nesse ponto que a gente fez só leque desde o início e vamos continuar aqui no ponto leque então aqui ficou né aquela parte que nós tava fazendo leque o V leque V e aqui eu vou prender o meu fio agora vamos continuar agora a partir daqui então aqui eu prendo meu fio faço três correntinhas e faço aqui um ponto alto duas correntes e dois pontos altos esse ponto leque vai continuar né por um bom tempo ainda tá então aqui agora nós vamos fazer uma duas três quatro correntinhas na primeira nós vamos fazer um ponto baixo aí nós vamos fazer mais uma correntinha e vamos fazer aqui no pontinho V um ponto alto uma duas três quatro correntinhas correntinhas e vamos laçar a nossa agulha fazer mais um ponto alto aqui no mesmo espaço vamos fazer novamente uma duas três quatro correntinhas na primeira nós fazemos um ponto baixo fazemos uma correntinha laçamos a nossa agulha e fazemos aqui o nosso ponto leque ficando então desta forma aqui ó que agora nós vamos começar outro abacaxi aqui tá aqui onde nós terminamos o abacaxi nós vamos fazer uma duas três quatro correntinhas na primeira nós fazemos um ponto baixo fazemos uma correntinha vamos lá no próximo leque e fazemos o ponto leque e agora nós vamos repetir tudo que eu expliquei pra vocês aqui ó só vou fazer mais uma vez com vocês tá então faço agora uma duas três quatro correntinhas venho aqui na primeira faço um ponto baixo faço uma correntinha vou aqui no pontinho V faço um ponto alto faço uma duas três quatro correntinhas vou aqui no ponto V e faço mais um ponto alto né mesma coisa que eu fiz aqui então agora é só vocês ir repetindo desta forma só que vai haver mudança aqui na lateral então quando chegar aqui nessa parte que a gente tava fazendo sempre igual eu volto com vocês mas até aqui vai ser do mesmo jeito que eu já expliquei pra vocês tá finalizei aqui essa parte onde nós vamos fazer novamente o ponto abacaxi ficando desse dessa forma aqui né agora aqui na lateral eu achei que nessa carreira ia ter mudança mas não é nessa carreira é na outra carreira na próxima carreira tá na vigésima carreira então vamos continuar aqui né fazendo normal aqui a nossa lateral do outro lado nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos aqui e eu volto no final da carreira com vocês ok vamos finalizar então mais uma carreira vamos atingir aqui o meio do leque subir três correntinhas fazer um ponto alto duas correntes e fazer mais dois pontos altos aqui dentro né formando aqui mais um leque essa é a vigésima carreira então aqui nós não vamos fazer mais o picô só vamos fazer uma duas três quatro correntinhas e aqui dentro nós vamos fazer oito pontos altos sem correntinhas só oito pontos altos normais ó um dois três quatro cinco seis sete e oito aqui a gente vai começar a fazer outro abacaxi esse vai ser um pouquinho maior agora nós vamos fazer uma duas três quatro correntinhas e vamos aqui no leque fazemos o ponto leque normal dois pontos altos dois correntes e dois pontos altos aqui nós vamos fazer um picô ainda então nós vamos fazer assim ó um dois três correntinhas vamos pegar aqui na primeira e vamos fazer um ponto baixo só que nós já vamos pegar a agulha e já vamos fazer aqui ó do lado o ponto nosso pontinho aqui leque vai ficar assim né fechando mais aqui ó e agora nós vamos repetir aqui ó que eu fiz aqui quatro correntes vamos aqui no espaço né de quatro correntinhas e fazemos oito pontos altos um dois três quatro correntinhas e vamos fazer o ponto leque aqui do lado e agora nós vamos repetir assim até chegar aqui no final desta parte nós estamos fazendo os leques e os abacaxi e quando chegar aqui nesta lateral aí nesta carreira vai ter mudança aí quando eu fizer aqui o último leque eu volto aqui pra tá explicando como a gente vai fazer a lateral agora tá ok bom terminei aqui o último né local onde a gente vai fazer o abacaxi então aqui na lateral eu fiz igual só essa parte aqui ó que vai o picô agora aqui dentro do do leque nós já vamos fazer diferente nós vamos fazer um ponto baixo três correntinhas e aqui dentro do mesmo espaço mais um ponto baixo vamos fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas vamos lá no próximo pontinho que é um ponto V e vamos fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas e dentro do mesmo espaço aqui mais um ponto baixo vamos fazer novamente uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas vamos agora no ponto leque e fazemos aqui um ponto baixo três correntinhas e aqui dentro do mesmo espaço mais um ponto baixo e agora vamos repetindo assim até chegar aqui onde eu volto novamente com vocês tá que tá explicando novamente tá ok bom cheguei aqui no último pontinho que a gente tava fazendo né que era o leque e ponto V leque e ponto V então aqui ainda fiz um ponto baixo três correntinhas e um ponto baixo aqui deu um total olha vou contar com vocês ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze argolinhas com oito correntinhas agora aqui nós vamos fazer igual que a gente tava fazendo antes olha cinco correntinhas vamos pegar na segunda vamos fazer um ponto baixo e nós vamos fazer duas correntinhas vamos fazer o nosso ponto leque aqui normal agora nós vamos fazer quatro correntinhas e vamos seguir fazendo do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês lá do outro lado fazer oito pontos altos aqui dentro sem intervalo de correntinhas e o resto é tudo igual que a gente fez do outro lado tá e quando chegar aqui do outro lado aqui na outra lateral vocês vão fazer a mesma coisa mesmo tanto de argola que nós fizemos aqui deste lado tá e eu volto no final da carreira com vocês finalizando então a vigésima carreira que ficou assim né aqui nas laterais ficaram assim com as argolinhas de oito correntinhas aqui ainda fiz a última vez aqui né o picô e vou pegar aqui na terceira correntinha da carreira anterior e vamos dar início agora a vigésima primeira carreira vamos atingir o meio aqui do leque vamos fazer uma duas três correntinhas um ponto alto duas correntes mais dois pontos altos aqui dentro no mesmo espaço aqui nós vamos continuar fazendo quatro correntinhas só que agora aqui nós vamos pegar e vamos fazer um ponto alto uma corrente um ponto alto uma corrente e vamos fazer assim até o final aqui desse grupinho de pontos altos né sempre um ponto alto e uma corrente até dar um total de oito pontos altos novamente oito pontos altos fiz oito pontos altos separado de uma corrente faço agora quatro correntes e agora eu laço a minha agulha e faço aqui o ponto leque dois né pontos altos duas corrente e dois pontos altos agora eu não vou fazer mais esse picô aqui no meio vou simplesmente laçar minha agulha e já vou fazer o próximo leque aqui do lado fechando totalmente aqui essa parte ficando assim agora aqui nós vamos continuar fazendo da mesma forma quatro correntinhas no primeiro ponto alto já faço ponto alto faço uma corrente e um ponto alto e assim vamos fazer até o finalzinho aqui desse grupo novamente e vamos repetir tudo que eu expliquei aqui desde o início para vocês vamos fazer assim até chegar aqui no final nesse último abacaxi eu volto para explicar para vocês como que vai ser essa carreira aqui da lateral tá ok finalizei aqui meu último abacaxizinho fiz o meu ponto leque agora aqui onde nós estávamos fazendo picô nós não vamos fazer mais nós vamos fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas vamos lá naquela argola que a gente já tinha feito de oito correntinhas e vamos fazer um ponto baixo vamos fazer uma duas três correntes e aqui dentro desse mesmo espaço nós vamos fazer outro ponto baixo e vamos fazer novamente ó uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas vamos lá na outra argola fazemos um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui dentro dessa mesma argola mais ponto baixo ficando assim ó então depois do dos abacaxi aqui nós vamos estar fazendo assim a lateral mais uma vez uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas vou aqui na próxima argola faço um ponto baixo uma duas três correntinhas vou aqui eu pego agora estou pegando aqui por baixo tá olha assim não estou pegando no meio da correntinha e vamos fazendo assim até chegar novamente aqui no pontinho os pontinhos que nós temos que fazer abacaxi vamos circular aqui fazer toda a volta e do outro lado fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui e eu volto no final da carreira com vocês tá ok vamos finalizar então essa carreira fiz aqui o ponto baixo as três correntinhas o ponto baixo peguei aqui na argolinha agora fiz oito correntinhas e finalizo aqui ó pegando na terceira correntinha do início do trabalho vou lá no meio novamente do ponto leque subo três correntinhas faço o ponto alto duas correntinhas essa é a vigésima segunda carreira faço aqui meu ponto leque normal aqui eu vou continuar fazendo quatro correntinhas e vou começar a fazer aqui um ponto baixo no meio do ponto alto aqui no espaço de correntinha né pra gente tá começando o abacaxizinho aqui eu faço três correntinhas vou no próximo espacinho aqui um ponto baixo três correntinhas vou no próximo espaço de correntinhas e faço um ponto baixo novamente três correntinhas em cada espacinho aqui eu vou fazendo um ponto baixo até finalizar aqui esses oito pontos altos finalizei aqui fiquei com uma duas três quatro cinco seis argolinhas ó agora eu faço quatro correntinhas faço aqui o meu ponto leque normal aqui eu vou continuar fazendo o outro ponto leque também normal um do ladinho do outro ficando assim então agora vamos repetir o que eu já expliquei aqui pra vocês no início e quando chegar aqui nessa parte que a gente mudou aqui da lateral eu volto pra explicar mais uma vez pra vocês ok finalizando finalizei aqui pro início do abacaxi aqui eu fiz o ponto leque agora eu vou fazer apenas três correntinhas vou pegar aqui no meio da argola vou fazer um ponto baixo vou fazer uma duas três correntinhas e aqui no mesmo espaço um ponto baixo agora eu vou continuar fazendo oito correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito vou na próxima argola e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas vou aqui dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo tá bom então é só aqui no início quando chegar aqui também olha antes de estar fazendo aqui o ponto leque que vocês vão fazer né o ponto baixo as correntinhas o ponto baixo e depois vamos fazer só três correntinhas e já fazer o ponto leque então só vai mudar aqui tá no início e no final tanto de um lado como do outro tá do outro lado também a mesma coisa e o resto é tudo igual qualquer dúvida é só vocês voltarem o vídeo aqui ó pra tá vendo como que faz aqui que é a única diferença que vai ter aqui e eu volto então na próxima carreira no final dessa carreira tá ok ok e aí Obrigado.